Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, e aí meus amigos duelistas Estou de volta hoje com mais um vídeo aqui trazendo para vocês um deck troll Totalmente troll aí, que eu tava jogando no Rei dos Jogos, eu tava querendo montar esse deck já um tempinho Mas eu não tinha as cartas do Morphe Massivo Aí eu abri uns pacotinhos lá no... aí caramba, agora esqueci o nome do pacote, acabei Vou lembrar aqui, vou lembrar, vou lembrar, vamos ver aqui, tá carregando, tá carregando aqui, qual o nome do pacote, vamos ver aqui Echos of Silence, deu treta aqui, esquece aí, não tem problema Aí eu abri aqui, gastei uns mil gemas, mil gemas, mil gemas, aí cheguei a pegar aqui umas 3SR e tal Aí o que eu queria mesmo é essa aqui, veio de boa, veio aí com mil gemas e peguei mais outras ali, nem abri mais estando esse pacote aqui Então vamos pro que interessa aqui, é falar do deck Esse deck aqui, é um deck totalmente troll 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 mesmo, coloquei aqui nele um lava golem, coloquei dois coribos e dois vermes adentro e três coribos ao lado Eu coloquei dois maçãs, que eu só tenho duas, Maldição de Anubis, o Turfão e o Morph Massivo, né, que você equipa no monstro oponente e ele não pode mais atacar diretamente, não ataca mais diretamente Coloquei aqui dois nutrientes Z, né, e três dardos encantados Vou até mostrando pra vocês aqui, a replay, cara, é troll, o deck é troll, pra trollhar mesmo aí e tal Deck troll, tem uma versão mais forte aí, que consegue até pegar rei dos jogos aí, o pessoal já conseguiu pegar, mas eu não tenho como montar, porque eu não tenho todas as cartas Mas isso aqui dá pra tu zoar pra caramba, e deck de Cyberange, velho, passa mal com isso aqui, eu vou estar mostrando aqui o primeiro replay da loga de Cyberange Pra vocês terem noção de como forte é o deck Vamos lá aqui, mostrando aqui o replay do Cyberange, depois eu vou colocar a música e vou deixar aí rolando aí, mas eu queria mostrar esse aqui do Cyberange, velho, o cara fica no desespero total A mão aqui começou show de bola, entendeu, show de bola mesmo Acho que ele também não começou com uma mão tão boa, mas mesmo assim eu tava com bastante suporte aqui, maldição de anus, tava encantado Morph massivo, e eu resolvi atacar aqui, tinha dois Kuribus na mão, caso ele botasse daqui eu iria banir o meu verme, né Aí ele botou a Cyberange, né, aí ele resolveu atacar o verme, eu usei o dardo, entendeu, que é pra não, já poder usar o extra extra Já que ela tem dano, já que ela tem dano, o dano dela, a defesa, você recebe o dano, né Caso eu tinha 1400 de defesa ali, aí já comprei já um Morph massivo, aí já usei, e fui deixando a... Fui deixando bem, bem, maçuda mesmo, ó, 144, velho, 144, 14.400 de ataque, velho, coisa de louco, velho Deixa ele atacar, deixa ele atacar aqui, ó, coisa de doida E vamo que vamo, aqui o Tufãozão ali, era uma parede, né De repente ele tava querendo fazer teste contra outras Cyberange aí, mas tinha coisa de doida Aí ele ficou com medo de... de ser aí um... 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 Se eu tivesse o dardo encantado e a maçã, aí ele não atacou, então... beleza aqui Aí agora sim eu tive o dardo encantado aqui Aí ele fez tudo aquele combo, né, pra poder ir comprando mais cartas aí, conforme ele foi comprando mais cartas, foi melhor pra mim Tô nem aí, pronto, comprando suas cartas aí, velho Aí ele vai fazer vários... aqueles combos bem... bem louco Um monte de ritual no turno, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões de ritual no turno, é... vamo olha, ele tá valendo lá, aí... Se ele tá comprando a carta, deixa ele comprar a carta Compra aí meu, pode comprar Aí a prismática aí, ó, aqui tudo Aí ó, prismática Vai comprar mesmo Comprar aí, sem juro Traz o que for, aí usei o dardo encantado Né Aí usei o curibo, que não queria nem usar na minha maldição, nem meu tufão Eu não ia usar Comprei outro Comprei dois curibos Um curibolado que valia por dois Aí ó Foi bom Beleza, beleza E ele Se rendeu Agora Vou voltar deixando os outros replays aí com música aí E espero que vocês Curtem Os replays aí Tchau 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 Tchau